Comece de novo, há um novo tempo preparado para você. Eu sou o pastor Sebastião Lima e nesse vídeo o propósito dele é justamente trazer a você clareza, um entendimento sobre recomeço, sobre início de um novo círculo, de um novo projeto, de uma nova etapa. Ao lermos o capítulo 1 aqui do livro de Gênesis, você vai perceber claramente que o princípio da criação foi Deus que criou, foi Deus que estabeleceu e também as estações, foi Deus que criou, foi Deus que estabeleceu. Ora, uma vez que foi Deus que estabeleceu as estações e os tempos, é óbvio que o desejo de Deus é levá-lo, é nos conduzir a uma jornada de recomeços, de início. Ou seja, novos círculos começam e círculos novos se iniciam, projetos novos se encerram, novos projetos se iniciam, é assim, é uma vida feita por etapas que estão se encerrando e etapas que estão reiniciando. Por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 1 verso 14 está escrito assim, Diz-se também Deus, haja luzeiro no firmamento dos céus para fazê-lhes separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Deus, o Senhor, Ele sempre permite que nós venhamos recomeçar, iniciar um novo projeto, uma nova etapa, um novo círculo. Você percebe isso aqui claramente na palavra de Deus. São círculos que começam, são círculos que terminam. Da mesma forma é a nossa vida. São etapas que começam, etapas que se encerram. Círculos que iniciam, círculos que terminam. Nós precisamos estarmos dispostos a encerrar uma etapa da nossa vida e começar de novo. Às vezes isso é controvérsio, às vezes isso é confuso para a nossa mente, mas é assim que Deus faz. São círculos que simplesmente chegou o momento de ele ser encerrado. E são círculos que simplesmente chegaram e é necessário o recomeço. A postura, a decisão, o entendimento e a percepção de que é necessário você encerrar um círculo e recomeçá-lo de novo, se faz necessário. Na epístola de Paulo aos Felipenses, no capítulo 3, verso 13 e 14, está escrito assim. Qual é a orientação da palavra de Deus aqui? Decida viver um tempo novo na sua vida. Decida iniciar um novo projeto, um novo círculo. Decida iniciar uma nova etapa na sua vida. É isso que a palavra de Deus é clara aqui. Deus sempre fará algo novo na sua vida. Ele permite isso para você reiniciar, para você começar um novo projeto. O Senhor Deus é também um Deus de recomeços. Deus também é um Deus de início. O Senhor Deus é um Deus de segunda chance. Essa palavra aqui, em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, está bem clara que a primeira coisa a ser feita é esquecer o passado e a segunda coisa é focar o futuro. Ou seja, uma coisa fácil é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Deus sempre fará algo novo na sua vida. Recomeços, inícios de novas fases na sua vida. É preciso estar atento aos novos recomeços, às novas etapas, aos novos desafios, ao caminho novo que Deus está preparando na tua direção. É preciso estar espiritualmente ativo, para você perceber essas estações, ou seja, o momento exato que Deus vai iniciar essa nova fase na sua vida. E Ele o fará. Deus tem um plano para você. Deus tem uma nova fase, querido, para a tua vida. Levante-se hoje mesmo, decida mudar, decida caminhar, decida reiniciar tudo de novo, se necessário for. Há milagre para você, há uma bênção para você. Sempre Deus está criando novos caminhos, novos desafios. Sempre o Senhor está movendo em outra direção. Sempre algo novo está acontecendo no mundo espiritual. Deus está preparando algo novo. Deus está preparando saídas, caminhos, meios para que você prospere. Para que você, de fato, experimente a sua bondade, a sua provisão e o seu suprimento em todas as áreas da sua vida. Esse é o nosso Deus. Aqui em Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, está escrito assim. Deus está fazendo algo novo. Deus está renovando áreas na sua vida. Sabe o que isso significa? Eu vou traduzir para você. Aquelas águas paradas na sua vida. Talvez você não tenha visto águas novas, moveres novos. Talvez na vida sentimental. Talvez na questão do seu casamento. Talvez no aspecto relacional ou familiar. O Senhor está dizendo que Ele está criando algo novo. Quatro iniciativas. Quatro delas você precisa fazê-la. Primeira delas, conclua o seu passado. É preciso romper com cadeias do passado. É preciso que você venha se desvencilhar de acontecimentos do passado que gerarem em você dor, angústia e decepção. Impede de você dar o próximo passo. Que lhe atrapalhe. Que lhe impede de você atuar. De você agir. E de você iniciar novas coisas. Segunda coisa, é preciso que você venha vislumbrar o futuro. Enxergue além. Olhe para frente. Você vai enxergar lá no final. Algo novo. Algo diferente. Portanto, vislumbre o futuro. Enxergue além dos problemas e das adversidades. Pare de olhar exatamente para os problemas que você, de repente, está atravessando hoje. Quando você olha para os problemas, quando você foca o problema, a adversidade que você está enfrentando, você fica sem força. Terceira coisa. Tome decisão. É preciso sair de cima do muro. A vida de uma pessoa é feita de decisão. Nós precisamos decidir. Você precisa decidir. Há uma frase que diz assim, decisão decide destinos. Nesta vida, não dá para ficar sem tomar decisões. Outra coisa, não dá para ficar adiando para amanhã. Decisões importantes, escolhas importantes, não pode ficar aguardando por muito tempo. Você precisa fazer escolhas. Você precisa decidir. Porque há um novo mundo preparado para você. Deus está lhe chamando para fazer algo diferente. E a quarta coisa, é preciso você parar de procrastinar. Ou seja, deixando para amanhã o que se pode fazer hoje. É o hábito de adiar. É o hábito de ir empurrando com a barriga. E outro dia eu faço, outra hora eu faço. Nesse interi, você acaba retardando decisões que mudaria completamente o rumo da sua história, o rumo da sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe você. E que a palavra de Deus nesse vídeo, eu espero que ela tenha, de fato, tocado a sua vida. Levantado você para agir, para tomar decisões, para fazer escolha, para você viver de novo. Para você recomeçar, para você reiniciar novos projetos. Comece tudo de novo, se necessário for. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa quantas vezes você se frustrou. Ou se decepcionou. Faça tudo de novo. Recomece. Agora de maneira mais responsável. Agora com uma visão mais expandida. Agora com uma mente mais visionária. Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Caso você esteja atravessando um problema, coloque aqui embaixo nos comentários. Nós estaremos orando especificamente por você. A nossa igreja estará orando pela sua vida. Orando por essa causa. Nós estamos juntos. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. No nome poderoso de Jesus Cristo. O seu futuro, uma nova história, um novo destino, um novo rumo. Deus tem preparado para você. Que Deus te abençoe de maneira extraordinária. Nós nos veremos no próximo vídeo.